Satisfação imensa de estar aqui ao lado desse grande artista, no qual eu sou fã, número um, grande sucessor do Dom Miguel, o Dom Miguel apresentou, né? Grande Valgones, e pra mim é uma honra estar dividindo o palco como ele aqui nesse momento. Eu vou cantar aqui a hora da Deus. O meu cabelo já começa até aqui, mas a sua voz ainda não muda se afirmou. A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? Meu reinado, como eu sou. A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? Meu reinado, como eu sou. Esse é o banhão, o pai do forró, assim dizemos no sério. A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? Que é a mesma voz de quem? A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? A minha voz, você retaria o cantando, que é a mesma voz de quem? Seu milhete, minha coroa de rei, está sempre um rei, foi a minha unidade. Seu milhete, minha coroa de rei, está sempre um rei, foi a minha unidade. Seu milhete, minha coroa de rei, está sempre um 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 rei, foi a minha unidade. Seu milhete, minha coroa de rei, está sempre um rei, foi a minha unidade. Minha soltão, minha voz de um rei, está sempre 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 um rei. Seu milhete, minha coroa de rei, está sempre um rei, está sempre um rei, está sempre um rei. Minha soltão, minha coroa de rei, está sempre um 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 rei. Minha soltão, minha coroa de rei, está sempre um 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 rei. Minha soltão, minha coroa de rei, está sempre um rei, está sempre um rei, está sempre um rei, está sempre um rei. Minha soltão, minha coroa de rei, está sempre um rei, está sempre um rei, está sempre um rei, está sempre um rei. Minha soltão, minha coroa de rei, está sempre um rei, está sempre um rei. Eu gostaria de ter um de cantação O pau de arada Fazendo o som do meu tom de mim menor